Olá meus amigos, eu sou o Nuno Nunes do canal Acer Smartphones e desta vez trago-vos a minha análise o Asus Zenfone 3 Zoom, o equipamento que eu testei durante duas semanas e que me trouxe aqui vários pontos positivos que eu vos quero realçar neste smartphone da marca chinesa que tem, além de uma bateria enorme, um Dual Camera na parte traseira. Bom, vamos começar no smartphone pelo design e materiais de construção. Ora, temos então aqui um equipamento todo construído em alumínio, na parte de trás nota-se uma qualidade excelente, um acabamento muito acima de muitos smartphones que estão no mercado, depois esta parte inferior e superior parece que são em alumínio mas vendo bem, há lupa assim em todos os pormenores, isto parece ser plástico e mesmo nota-se a diferença aqui em relação ao smartphone, mas depois também ganhamos aqui uma captação melhor a nível de Wi-Fi e redes. Ora, depois temos aqui um design a lembrar, por exemplo, os iPhones, faz-me lembrar bastante dos iPhones, mas é um equipamento bonito, eu gosto bastante, apesar de que depois, entretanto, com a colocação da película ficou assim um pouco esquisito, com este ar à volta, mas vocês já sabem, é muito difícil encontrar películas para os smartphones e que os deixe sem este ar à volta, por mais que a gente pesquise, acontece este problema. Depois também realçar um pouco mais alta a câmera, em relação ao smartphone, em que depois, vocês já sabem aquele problema, se não usa uma capa, isto vai riscar, apesar de que ele, também indicar que ele terá já incluída uma capa em silicone que vai levantar um pouco, mas vocês têm que ter cuidado para não riscar a câmera. Depois temos aqui, na parte de trás, um leitor de impressões digitais, que é bastante rápido e posso dizer que raramente falha, muito difícil mesmo, mesmo comparando com equipamentos da OE, que são dos melhores neste ponto. Depois também é indicar aqui o flash e o laser focus, que é muito rápido, que está incluído aqui na parte traseira do equipamento. Além de, também, estes botões de volume e power, serem em alumínio, de uma outra cor, diferente do equipamento, que é muito mais fácil de vocês, entretanto, levantar e diminuir o som. Além de, quero frisar também uma coisa, os botões são um pouco rigios, vocês têm que fazer um pouco de pressão, mas também, se calhar, têm uns botões que vão durar muito mais tempo e não vão dar problemas. Também, a realizar outro ponto, estes botões aqui, na parte inferior da parte frontal do equipamento, não são retroaluminados. Não me vejo muita lógica para um equipamento nesta gama de preço, já que temos marcas, como essas marcas chinesas de gamas baixas, com estes botões retroaluminados, não percebo que é caso, colocou aqui estes botões não sendo retroaluminados. Bom, relativamente às especificações deste smartphone, encontramos então aqui um ecrã de 5.5 Full HD, um processador é o Snapdragon 625, apoiado por 4 GB de RAM e, neste caso, 128 GB de memória interna. Depois temos, na parte traseira, uma dupla câmera de 12 megapixels, uma câmera frontal de 13 megapixels, uma bateria de 5000 mAh e o Android 7, que eu, depois, entretanto, vou deixar um link na descrição, onde vocês podem fazer o update, tudo explicado, em todos os pormenores. Não é muito fácil, mas consegue-se fazer esse update para o último sistema operativo da Google. Bom, no que diz respeito ao ecrã, nele encontramos um 5.5 Full HD, AMOLED, com um bom contraste de cores e definição, além de, realmente, o touch funcionar perfeitamente. Vocês vão ver, porque aqui não tem qualquer tipo de problemas. Como podem ver aqui no vídeo que eu vou colocar, realmente é espetacular. É um smartphone, aliás, um ecrã muito bom. Mesmo com a luz do sol mais intensa, vocês não vão ter qualquer tipo de dificuldades. Claro que não se compara a um ecrã, por exemplo, do OnePlus 5 ou, por exemplo, aos da Samsung, mas temos aqui um bom ecrã e, sem qualquer tipo de falhas, o touch funciona perfeitamente. Relativamente ao som deste smartphone da ASUS, encontramos o som bastante alto no escutador e, também, na coluna que se encontra na parte inferior e, sem qualquer tipo de destrução. E, entretanto, vou colocar aqui um vídeo para vocês terem uma ideia, também, da potência desta coluna e que eu noto que é dos melhores a nível de som, mesmo em alta voz. Eu utilizei-lo no carro, também, não tive qualquer dificuldades em ouvir com quem estava a falar. E note que é aqui um equipamento muito fiável neste ponto do som, sem dúvida, uma boa aposta da ASUS, tanto na coluna que se encontra na parte superior, como na coluna que se encontra na parte inferior. É pena este smartphone não ser estéreo, como, por exemplo, acontece nos novos Xiaomi's, o som já é estéreo. Relativamente agora à bateria, encontramos, então, uma bateria de 5000 mAh e, claro, temos aqui um equipamento com o processador Snapdragon 625 e que vocês vão ter imensa autonomia. Este smartphone, para mim, é dos melhores, daqueles melhores que eu já testei a nível da autonomia. Eu obtive mais de 7 horas de ecrã. Não sei o que é que se passa aqui com a Home, mas acredito que ela é mais otimizada numa próxima atualização e eu consiga chegar às 9 horas de ecrã, porque, realmente, este processador de 14nm é muito económico e basta ver que os equipamentos da Xiaomi conseguem fazer cerca de 10 horas de ecrã. Este, para mim, chega perfeitamente. É um equipamento que me dá para 2 dias de utilização. Como vocês podem ver nos print que eu coloquei, eu obtive aqui muito, muito tempo de autonomia e, muito dificilmente, vocês vão gastar esta bateria num dia de utilização que pode ser até bastante intensiva. Bom, e agora entramos, então, pelo ponto das câmeras. Ali encontramos, então, o dupla câmara na parte traseira, uma delas com uma abertura f1.7, até comparando com os equipamentos da Samsung ou da Apple, uma abertura muito boa, mas, entretanto, eu fiz um comparativo e até com outros equipamentos que tenho, o Mi 6 e o OnePlus 5, mas note que ele, à noite, perde muita qualidade e, mesmo durante o dia, não se pode comparar, por exemplo, ao OnePlus 5, que note que tem muito mais qualidade em relação a estas câmeras, se elas são boas, são boas, mesmo no aumento, eu fiz, entretanto, aumentos, a ideia desta dupla câmara não é o desfoque do fundo, o efeito boquê, mas, aqui, é aproveitar o zoom, em que vocês têm duas opções ou três opções de zoom, durante a fotografia e vídeo. Aqui, claro, não temos aquele efeito boquê, eu já tentei fazer, mas não sei o grande coisa e, também, não é para aí que eu aconselho-se, pretendem um equipamento a fazer o efeito boquê, este não é um aconselhado, é mais aproveitar o zoom destas duas câmeras. Depois, na parte frontal, temos uma câmera de 13 megapixels, com boa qualidade e que vocês também podem ver nas fotografias, realmente, ele é, neste ponto, é um bom smartphone, mas, dentro do preço em que ele se encerra, não podemos comparar, por exemplo, ao OnePlus 5, que note que tem muito mais qualidade a nível de fotografia. Depois, entretanto, vou-vos colocar aqui alguns vídeos e fotografias para vocês, também, ficarem com uma ideia deste smartphone. A nível de vídeo, encontramos, então, um vídeo em 4K, neste smartphone, e, também, 1080 a 60 frames. Bom, relativamente ao GPS, encontramos aqui um equipamento sem qualquer tipo de falhas e muito rápido a fixar os satélites, aqui, a realçar um ponto positivo neste smartphone. Relativamente ao desempenho, temos aqui um smartphone com um desempenho muito bom, a abrir qualquer tipo de aplicação, muito rápido, depois, também, nos jogos sem qualquer tipo de falhas, não me tem, testei aqui alguns jogos, eu também vou mostrar aqui no asfalto, realmente, ele corre muito bem o jogo, não há qualquer tipo de falha, este processador é muito bom, o Snapdragon 625, apesar de ser um gama média, tem um desempenho muito razoável para a gama em que se encerra. Depois, também vos posso dizer que ele, através do benchmark, ultrapassa os 60 mil pontos, mas, isso é muito relativo, eu encontro aqui um smartphone muito rápido a abrir qualquer tipo de aplicações e, entretanto, também, mesmo em multitasking, várias aplicações abertas, ele continua bastante rápido e, se vocês pretendem um smartphone com bom desempenho, este é um deles, não vos vai deixar desiludidos. E, agora, por fim, quero-vos explicar alguns pontos negativos e positivos deste smartphone. Ora, a nível de pontos negativos, eu quero realçar os botões na parte inferior, realmente, não tem muita lógica o equipamento desta gama de preço com uns botões sem ser retroaluminados, apesar de que eles se veem muito bem, mas, à noite, claro, vocês vão ter dificuldade, vão ter que andar aqui a procurar e não tem muita lógica o que acontece neste smartphone. Depois, também, é realçar estes botões que são muito rigos, tem que fazer bastante força em comparado com outros equipamentos, este, eu acredito que, se calhar, durmo muito mais tempo, mas, anotei que são muito fortes, têm que se carregar com bastante força. Depois, também, é realçar as fotos à noite, que eu esperava um pouco mais de qualidade comparado com o OnePlus 5 que testei anteriormente, acho que este smartphone poderia ter um pouco mais de qualidade, já que tem uma abertura f1.7. E, agora, relativamente aos pontos positivos, encontramos, então, aqui uma bateria de 5000 mAh, com uma excelente autonomia, um equipamento que vos dará à vontade de um dia de utilização e podendo chegar mesmo a dois dias e meio de utilização, dependendo daquela utilização que vocês dão no dia-a-dia. Depois, as fotos durante o dia são excelentes, realmente é impressionante a qualidade deste smartphone. Também, a qualidade de construção, bastante assinalável em comparação com outros equipamentos de marcas como a Huawei e como a Samsung. Também, a inclusão aqui do Android 7, com o multitasking. A memória interna, 128 GB, que vocês terão aqui uma memória e que nem sequer precisam de comprar um cartão microSD durante bastante tempo. E, claro, o desempenho do smartphone, espetacular, mesmo tendo este processador de gama média, o 625, o desempenho foi sempre muito acima da média. Nunca tive aqui qualquer tipo de lag. E, claro, não esquecer também a inclusão de uma capa neste smartphone em que vocês só precisam, pois, futuramente, comprar uma película. Bom, meus amigos, e por fim, se vocês tiveram alguma dúvida sobre este smartphone da ASUS, já sabem, deixem aqui nos comentários. Agradeço a subscrição do meu canal, um like no vídeo, um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.